Bom galera, vou estar ensinando nessa videoaula a como você acelerar o carregamento dos vídeos no YouTube. Às vezes você vai lá ouvir um vídeo e daí fica travando, você tem que pausar o vídeo para esperar eu carregar. Então, com esse programa que eu vou estar passando aí para vocês, você não vai ter mais esse problema. Esse programa aqui, você abre esse navegador, vai até o baixo aqui e baixa esse programa aqui galera. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, aí eu não vou baixar porque eu já baixei ele aqui. Ele vai vir assim, aí é só você instalar, vai no YouTube, vai lá no YouTube, você abre aqui. Vou buscar um vídeo aqui galera, só para mostrar para vocês aí. Vocês vão perceber aí, aquela barrinha vermelha vai carregar bem mais rápido. Você pode notar aqui, já começa a acelerar aqui, o programinha já entra. Assim que você abrir um vídeo aí, já vai acelerar aí. Como vocês podem ver aqui, aquela barrinha vermelha vai carregar bem mais rápido. Às vezes ele para, mas carrega de uma vez assim galera. Nunca mais eu tive esse problema aí, no vídeo aí no YouTube aí, para eu ver. É bem legal esse programa. Então, é isso aí galera. Espero que... Espero que vocês gostem. Valeu, até a próxima. Tchau.